Hey galerinha Simmer, aqui é a MisturaTubesSins, estamos de volta com o T-Sins 4 com o desafio dos 100 bebês E hoje é o nosso 25º episódio do especial MisturaTubesSins, que são vídeos, eu falei 25º né? Acho que sim, que são vídeos todos os dias durante esse mês de dezembro, isso mesmo E o que eu queria desejar pra vocês é um Feliz Natal, muitas felicidades, aproveitem bem esse dia com a família, com os amigos E se divirtam bastante, muita felicidade pra vocês, muita paz, muitos presentes também né? E tudo de bom na vida de vocês, espero que esse dia seja maravilhoso pra cada um de vocês, vocês são muito especiais pra mim E que não me esqueçam né, porque hoje tem vídeo, hoje eu estou aqui gravando, sim! Então, espero que eu não tenha esquecido de mim, esquecido de mim E o que eu ia falar pra vocês é, no último vídeo, não, desde que eu postei o primeiro vídeo do 100 bebês Já estavam falando pra eu colocar o nome dos meus filhos em ordem alfabética Então, decidi que sim, eu vou aceitar essa ideia, eu vou colocar em ordem alfabética Vocês me deram muitos nomes, meu Deus do céu, muitos nomes com a letra A já Mas só que eu tava pensando assim, no alfabeto, não pensem em letras E quando terminar o alfabeto, terminar os filhos, eu repito as letras depois do A, B e C Ou eu coloco A, 4 filhos com A, B, 4 filhos com B, C, 4 filhos com C e assim por diante Ou depois que eu tiver, se eu não me engano, são 28 letras, não, 26 ou 28 Gente, eu esqueci, tá? Mas é isso, esse tanto de letra, mas daí quando acabar o abecedário Eu volto desde o A, como funciona? Deixei aqui nos comentários e eu aceitei, tá? Vou colocar em ordem alfabética e aceito sugestões de nomes E é isso Me respondam aqui nos comentários que eu vou ler depois E ela já tem um livro pra publicar Depois que ela comer, na verdade ela vai sair daí agora, né? Pra vir colocar aqui, publicar por conta própria Né? Você tá bem? Você tá bem, né? Sua barriguinha tá aqui bonitinha Ah, eu soube que tem uma festa maluca acontecendo lá nos penhascos agora Quer ir até lá? Peraí, deixa ela... Nossa, esse braço bugado Deixa eu postar meu livro primeiro, gatão Ah, e falaram pra mim, é... Se eu quiser dar em cima dele Eu preciso ter uma amizade alta É, preciso ter amizade alta com ele E eu vou tentar fazer isso Depois que ela comer Eu vou melhorar a diversão Ela precisa... Olha, tem um velhão aqui, ó Quem é esse cara? Cadê você? Ela tá enfurecida Calma aí, tem um bonitinho aqui Oi, tudo bem? Ah não, não é tão bonito, né? Ela tem a cara do Jota Mas você pode ser meu futuro pai, né? De filho Mas ela quer falar com o velhão primeiro Peraí, deixa ela falar Tem uma moça aqui Nossa, pai que não vai faltar no mundo, né? Onde tá esse cara? Hein, Kate? Você vai ir comendo e falar com o homem? Certeza? Sim, certeza Ela tá indo mesmo Gente, quando sim, o homem fica mais velho Ele pode ter filho com uma sim mais jovem? Essa é a minha dúvida Da vez Eu sempre tenho dúvidas Mas essa é a dúvida que me pegou Porque ela queria conversar com esse velhão Aí eu pensei Nossa, será que ele pode ser um pai um dia? Mas eu não sei Não tenho ideia Então vocês deixem nos comentários que eu quero saber Depois você vai usar o banheiro A pessoa fica aí na rua Moscando Isso, vai pra casa logo Meu Deus Vai pra casa Se você quiser escolher um pretendente Eu só saio aqui na rua Que você vê vários Vários pretendentes Aí aqui eu vou deixar ela jogando E eu quero que ela faça programação de sistemas Praticar programação Porque daí vai ter aquele sistema De eu hackear e tal Então vai ser bem legal Por isso que eu quero que ela pratique programação Pronto, terminou O banheiro certinho Vai lá jogar Que bom que ela tá bem Acho que não vai dar pra me convidar ninguém Agora pra vir em casa Porque já tá de madrugada Não, já tá de noite E como me falaram Meus sims sempre ficam Acordados de madrugada E dormindo de dia Isso realmente é verdade Só agora que eu comecei a anotar Olha, introvertido Eu faço um sim Não interagir socialmente por 24 horas Vai ser impossível Porque ela tem que falar com os futuros papais Então não posso ficar 24 horas Sem interagir com alguém Vai, tá quase enchendo aqui Eu quero encher toda essa barra de diversão Porque ela acaba muito rápido Tá, pode parar de jogar É, pratica programação Ela adquiriu Essa habilidade de programação Que ela não tinha Depois eu vim comer salada verde Pra manter o corpinho, né Gente, ela tá muito barrigodona Olha que bonita a barriguinha E eu acho que vai nascer uma menina Porque em todos os meus jogos Não importa qual Vem menina Só menina Creio que vai vir uma menina Já passou Eu tenho 100 meninas Gente Meu Deus 100 meninas É muita coisa Ai, aí é o desafio das 100 meninas Deveria ser Creio que vai ser 100 meninas Não duvido nada, gente Não duvido Ela tá com fome Pratica mais um pouco Deixa eu ver se já aparece alguma coisa Desenvolver plug E eu já posso começar a hackear as coisas Que legal Deixa eu ver se ela tem o pote Ah, ela deixou o pote na rua, eu acho Pra me jogar aqui Ganhar um dinheirinho Tudo que eu puder ganhar dinheiro Eu tô ganhando Não, não, não Vai no banheiro Nossa Por que você tá envergonhada? Tá envergonhada de gente? Não fica assim O que que ela quer? Molhou as calças E compartilhando inseguranças com alguém Não fica assim A gente te entende Não fica triste Tadinha Depois você vai limpar isso aqui Ai, não Termina de tomar banho, né? Por favor Pode tomar Pode tomar banho A barriga parece que cresceu mais Nossa, gente Tô tão ansiosa pra nascer a menina Que provavelmente vai ser menina Vai logo Toma um banho Nossa, tadinha Ficou triste por fazer xixi Ai, não me liga mais, cara Não quero saber de você Só vou atender porque eu tô com o social baixo Ah, Kate É o Dom Queria um encontro comigo? Não, obrigada Eu só queria ter um filho seu Só isso Não quero mais nada com você Deixa eu ver Deixa eu hackear Fórum Aí ela vai aprendendo mais programação Tá bom Não precisa ficar assim Já foi Depois eu vou escrever livro de gênero Conta Conta Conto Poesia Sempre bom rimar Mas não até cansar Chatear Entediar Já virou uma rima É... Um livro de poesia O que pode ser? Alguma coisa que rime Não consigo... Não vem nada na minha cabeça, gente Ai, eu vou colocar poesia E o que vim, veio E já era Vamos terminar de hackear Espero que eu ganhe uma graninha com isso Olha, ganhei mais 20 simoleons Tô ficando rica, tá vendo, gente? Ah, não acredito Guerra de travesseiros celestial Não acredito que você foi quebrar Vou reparar Eu sou pobre Não tenho dinheiro pra consertar isso aí Você vai ter que aprender mecânica Tá quase terminando Gente, ela tá morta Morta de cansada Pronto Não, não, não Vai dormir Pode dormir Vamos dormir Gente, eu vou dar um cortezinho dela Dormindo E eu volto com vocês Rapidinho Então, gente A Kate já acordou Ela tá bem É... E eu vou fazer ela ligar Pra ele Vim aqui em casa É... Não Vou ligar pelo celular mesmo Convidar para o lote atual Por que? Eu não consigo chamar ele Por que você não quer vir em casa? Estranho Eu não consigo Pera Vou tentar de novo Ah, eu vou enviar um SMS feliz pra ele Espero que ele me responda Convidar... Nossa, eu acho que ele não tá na casa dele Vou mandar outro E eu vou ligar pra bater um papo com ele Não, peraí Vamos esperar Dar um tempinho pra ver se ele me responde Ela tá confiante SMS incrível Depois de ver o uso Que você faz as abreviações e emotiões É... Não é surpreendente que alguns sims considerem o SMS uma verdadeira arte E até agora ele não me respondeu Subir nível de carisma Eu vou marcar E ela quer bater papo Não Você vai programar Hackear Fora um de lhama aí Vamos ver se eu consigo E ela tá em qual trimestre? Segundo trimestre ainda Creio que não vai ser hoje que o neném vai nascer Mas está perto, né? Está bem pertinho já Por isso que eu queria chamar ele pra vir em casa Pra gente... Né? Ai Eu soube que hoje é noite É... Que hoje é noite dos cavalheiros no bar Que eu ia até lá Ela não é um cavalheiro Mas eu vou aceitar Por quê? Só vai os dois Porque eu vou fazer disso um encontro Um encontro romântico Chegamos aqui na noite dos cavalheiros E eu vou conversar com ele Alegreiro dia Peraí Só tem homem Eu não sou homem Se você não sabe Convidar para sentir o bebê Sinta o bebê Pode sentir o meu bebê Clac, clac, clac Nobre heróis Aproximem-se Vistam suas armaduras Para a noite dos cavalheiros E ganhe desconto incrível Ah, era pra você passar a mão na barriga dela, né? Mas... Tá boa Vamos esquecer essa gafe, tá? Vou dar uma grande notícia pra você Eu vou fingir que eu não vi isso, tá? Compartilhar fotos Deixa eu ver o que é mais Conhecer Vou falar bastante com ele Elogiar traje Escutir sobre jogos Compartilhar ideias Piada interna Perguntar sobre autor favorito Logo o autor favorito dele vai ser ela, entendeu? Expressar admiração Eu vou confessar a atração, gente Vamos ver o que dá Deixa eu ver o que é mais Abraçar Ligeira aparência Ela é muito legal Eu não sei Conversa profunda Perguntar se é solteira Mas vai parecer que ele é casado, né? Mas eu sei Mas mesmo assim, né? É ruim quando acaba a lista aqui Eu gosto de colocar várias coisas Pra ela falar de uma vez Perguntar sobre o dia Acaba de se tornar bom amigo de Kate Fica quieta Eu vou ter um filho seu ainda Você vai ver Ele não tá gostando de nada Pra querer a dor Então eu vou parar Recuperação suave Alegrar o dia Tem que ser muito amiga mesmo, gente Lisonjear Deixa eu ver Abraçar Cadê sua mulher? Você está sozinha assim Com uma sim bonita E ela não aparece Não faz nada Né, gente? Que nem a mulher desse homem Contar a história dramática É... Contar a história envolvente Fazer piada de políticos Gente, eu vou tirar uma foto Com ele depois Compartilhar segredo Discutir interesses Deixa eu fazer uma piada Contar piada sobre vampiros Engraçada Piada interna E eu vou... Discutir sobre jogos de novo Gente, a barriga dela tá enorme A calça tá toda esticada Daqui a pouco nasce o baby Aqui é uma cavaleira ou cavaleira Não sei Chegou agora O que mais? Compartilhar ideias de novo Dar conselhos de relacionamento Vamos ver se ele vai aceitar Ah, mas conselho, né? Não é nada demais O que mais? Conversa profunda Alegrar o dia Caramba, gente Que demora pra encher Fazer piada sobre políticos Elogio sincero Cara, você vai cair na minha ainda Nossa, e as necessidades dela Tá caindo Calma Eu vou falar com você aqui Ai, pode ir no banheiro Procura o banheiro Procura o banheiro Cadê o banheiro? Aqui Ele entrou, já vou entrar Vou falar com ele Deixa eu ir no banheiro primeiro Nossa, a energia tá baixa Tadinha Menina, você bugou ali Ficou travada ali Usa o banheiro Depois você coloca Nossa, o jeito que ele dança Meu Deus Que medo dessas pessoas Deixa eu vir aqui Você vai pedir comida Bandeja de carne e queijo Nossa Nossa Que péssima atendente você Gente, que bonita essa barista Ela usa o cabelo igual a da Charlotte Bonita ela É barista? Não sei se é assim que fala Se for Que bom Se não for Me desculpem Come alguma coisa? Cadê ele? Tá quase acabando o encontro Espero que ele não vá embora Ou ele já foi Perdi ele de vista Acho que ele já foi embora Nossa Que truxão Eu comprei coisa aqui Pra me comer Pode comer Dá pra me guardar no inventário? Foi ela que comprou? Claro que dá Não? Deixa eu vender essa pilha aqui De peças Ai, não dá pra me guardar Que saco, hein Ai, deixa eu conversar com você Como é seu nome? Vladimir Apresentação amigável Quem sabe você será o meu futuro também Ei, Vladimir Eu te falei oi Me responde Por favor Já sei onde encontrar paz para os meus filhos Deixa eu ver o que mais Alegreira o dia Elogio sincero Conhecer Perguntar sobre o dia Fazer limitação Deixa eu ver o que mais Conhecer de novo Deixa eu acelerar Termina de comer Ela já comeu Ele é extrovertido Devorador de livros E tá Eu vou pra casa Que ela já tá mal Vamos pra casa, Kate Deixa o pessoal aí O B lá Foi embora Te deixou sozinha Mas na próxima vez Que eu encontrar ele Eu vou fazer o nível de amizade subir Vamos deixar, gente Vou convidar ele pra ir em casa amanhã Nossa, que caminhada, hein Até ir pra Pra divisa da cidade Nossa, você tá quase ganhando Né, eu tô amando essa barriga Terceiro trimestre já Espero que não faça nesse episódio, bebezinho E voltamos Eu coinei das necessidades da Kate Pra não ficar tão cansativo assim Pra vocês verem, né E eu Depois que ela jogar Eu vou convidar pra bate-papo Bate-papo, não Eu quero que ele venha em casa Calma aí Ele trabalha Das oito às quatro Então Ele já saiu da casa Ele já saiu do trabalho Convidar pra lote atual E eu não consigo convidar ele Poxa, cadê ele? Não tô entendendo Acho que ele é uma pessoa Que não fica muito em casa, né Eu vou escrever Continuar a escrever Deixa eu acelerar Preciso terminar esse livro Pra me postar E eu ganhei sem simoleons, gente Já Sem simoleons Dos meus livros Olha Imagina Escrever livro é a melhor opção Porque você ganha O valor De direito autoral Todo dia Então é uma maravilha Ah, sua diversão já tá boa Vai Ok, no banheiro Vai no banheiro Senão depois você vai ficar envergonhada De fazer xixi na frente dos outros E a comida estragou, eu acho Porque aqui tá marcando Limpar comida estragada Então você vai limpar E eu vou fazer mais salada verde Cozinhar Salada verde Tamanho de festa E esse bebê aí Que tá na sua barriga Faz muito tempo, né Não nasce Ai, meu Deus Só porque eu falei Eu trouxe trabalho de parto A Kate está estourando De ansiedade Pra conhecer o novo bebê Peraí, gente Deixa ela terminar De fazer a comida Tá quase acabando, né Termina a Kate Você vai comer mesmo? Você tem certeza? É, ficar concentrada E ela quer comprar um brinquedo Não tá na hora da gente ir Ter bebê no hospital Acompanhar, claro Vamos levar o pai O pai junto, né, gente Ele é o pai Ele vai comigo Chegamos no hospital E o Dom Tá aqui desesperado Mas Não tá saindo som Da voz dele Agora saiu Ela quer comer, gente Vai lá comer, gente Vai lá comer, gente Vai lá ter bebê O pai já foi embora Meu Deus Que fracote Foi embora Por isso você não tem Que dar bola mais Pra ele mesmo Deixa eu acelerar Eu acho que vai ser menina, gente Eu tô aqui com alguns nomes Que vocês me deixaram, tá E eu vou ver qual eu vou pôr Eu queria um nome diferente Eu acho que eu já achei aqui Um nome diferente Um nome Parece que eu falei número Onde você tá indo? Cadê o neném? Por que você foi pra outra? Nossa Você foi pra outra sala Por quê? Cadê a médica? Gente Que descuido Que desleixo Com ela Tadinha É o primeiro filho Que dó O bom é que enche Todas as necessidades, né? Kate descobriu Que Tânia é médica No local clínico Corta tripas Aham Muito bom, né? O nome Corta tripas Vai Ai, meu Deus Que dó Vamos ver o que vai ser O neném, gente Ai, meu Deus Que ansiedade Tirou o coração da menina? É sempre trágico ter bebê aqui E ela só pensa em comer Para É menino Mentira Mentira Que é menino Sério, gente É um menino Então O nome dele Vai ser Andy Tá? Que me deixaram aqui Uma lista Uma lista Uma lista E eu vou falar o nome Da menina Que me deixou o nome Tá? O nome dela Ela é Bia0901 Gamer Obrigada, Bia Pelo nome Ela me deu uma lista Aqui Então E entre os nomes Dos bebês Dos meninos O primeiro era Andy Eu achei super fofinho E diferente Então vai ser Andy Andy Opa N não Cadê o D? Andy Que bonitinho É um bebê É um menininho Gente Me surpreendi Agora Da Play Me surpreendi Por ser um menininho E obrigada Bia Pelo nome Tá? Obrigada Ah, gente Eu tava pensando Em fazer um quadro No canal É um quadro novo Que é assim Eu vou falar nesse vídeo Porque é o que tem mais visualizações Então todo mundo vai escutar Todo mundo vai saber Mas Eu não vou começar agora Tá? Mas eu pretendo começar logo esse quadro Vai ser Não Eu acho que vai ser duas vezes por semana Porque muita gente me pede pra mandar beijo Então vai ser durante um vídeo No final do vídeo Dia de segunda E dia de sexta Eu faço Eu marco os nomes E mando os beijinhos pra vocês Tá bom? Então Quando eu estiver quase fazendo isso Quase perto Eu vou e Aviso vocês Aí vocês começam a deixar os nominhos Tá? Não começa agora Começa só quando eu falar E eu só dei uma prévia Do que eu quero fazer Se vocês gostam Se vocês acham legal a ideia Tá? Então Vamos lá Eu quero que ela vá pra casa Vamos ver o Andy Andy Você 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 tá muito pálido Essa luz Não tá te favorecendo Filho Já dá pra alimentar Deixa eu alimentar meu filho Vem alimentar Vem aconchegar Nosso primeiro bebê da série Sacudir de leve Aconchegar E eu vi que vocês gostaram Também De eu colocar A lista de nomes Aqui embaixo Dos meus filhos Tipo Primeiro filho Andy Do Dom Lotário Entenderam? Então acho que vocês gostaram Da ideia E eu vou fazer isso Chegamos em casa Ela ainda tá com a roupa Do hospital E o berço é Aham O berço é É rosa Deixa eu mudar ele de lugar Eu já mudo a cor também Eu acho que eu vou deixar ele aqui No meu quarto mesmo Porque daí quando chorar Ela já pega Deixa eu mudar a cor do bercinho Oxe Por que não? Ai Eu vou ter que comprar outro berço Você tá de zoeira Com a minha face Nossa É caro? Vou deixar rosa mesmo Gente Fazer o que? Tá Tá bom Vem brincar com o seu filhinho Oi coisa linda Oi Andy Vem brincar com ele Sua mamãe estava escrevendo livro É Tem que continuar a escrever Oi filhinho lindo Da mamãe Gente Desbugou Porque eu tirei o mod Tá Do bebê Ficar em qualquer lugar E vocês não acreditam Eu tinha tirado o mod Sabe o que me aconteceu? O berço sumiu E deu aviso aqui no jogo Que sumiram dois objetos da EA Vocês acreditam? Nunca baixem mod de bebê Tá? Não digo roupa Não digo roupa Essas coisas que é fora Eu tô falando mod mesmo Que deixa o bebê em qualquer canto Porque depois que eu vou fazer o bebê em qualquer canto Porque depois quando você tirar vai sumir o berço Eu fiquei que nem doida aqui Mas daí eu achei o bebê em qualquer canto Mas daí eu achei o outro arquivo Porque eram dois arquivos Aí eu tirei os dois Aí deu o mesmo problema Mas agora voltou ao normal O berço já tava no lugar Então agora estou mais calma Mas nunca baixem esse arquivo Tá? De bebê Vem aqui Continua escrevendo o seu livro Continuar a escrever E eu já vou ficar aqui fora Procurando Olha, um boy magia Ah é, mulher Olá, moça Olha, ela tem cabelo azul Bonita a cor Ai, eu quero que passe um boy magia Aqui fora Ai, quem mora aqui? Não Ah, dá pra me mudar aqui Gente, só passa mulher na minha rua Passe homem Passe homem Aqui Você é um homem? Sim, ele é um homem Até que é bonitinho Não, ele tem monocélia? Não acredito Ah, se é monocélia, cara Como é seu nome? Roberto Nogueira Ah, se é adolescente Não dá Que bom Porque você tem monocélia Nada contra Mas fica estranho É Bom, com ele não dá E você termina esse livro, tá? Tá tão engraçado assim Escrever livro de poesia Quanto de habilidade ela já tem? Deixa eu ver De escrita Tá indo pro nível 5 Que rápido De programação Depois eu vou programar Vou hackear outros sistemas Aí eu subi de nível Eu já tô no nível 5 Indo pro nível 6 Depois você vai desenvolver plugins Que também dá dinheiro Desenvolver plugins Deixa eu jogar essa comida aqui fora Ele já me dá 20 molhos Ih, o Andy tá chorando Calma aí, filho Você tá fedido, né? Deixa eu ver Não, acho que ele tá com fome Aconchegar Balançar Já terminei outro livro Tá, agora deixa eu publicar Opa Vamos publicar Vender para Vender para a editora Que eu vou ganhar mais Ô, filho O que que foi? Não tá saindo fumaça verde de você Então você não tá fedido Deixa eu ver Ah, agora tá, né? Depois que eu publicar Você me enganou Eu vou publicar o livro Depois eu troco sua fralda Tá? Pra você aprender Para de ser chato Tadinho Vai, troca a fralda dele E vem aqui Desenvolver plugins Cadê? Programar Desenvolver plugin Ai, ela tá paqueradora Não, peraí Antes de desenvolver Vamos ver se eu consigo Chamar ele para a lote atual Poxa, eu não consigo Não consigo Onde ele mora? Eu acho que eu vou Fazer uma visita Peraí Peraí Primeiro eu vou desenvolver plugin Caramba, eu não consigo Ai, tem um Tem dois homens aqui Olá, homens Como é seu nome? Nossa, esse aqui é Gatão, né? Apresentação paqueradora E ela tá com roupa de hospital Vai lá Vai lá, Kate Não parte o seu tempo Olha ele, bonito Nossa Assim bonito Milagre aqui Não ter sims Ter sims bonitos Criados por eles Olha o Jota Ai, ele gostou Seja jovem e adulto Igual eu Confessar atração Gente, eu já vou Dar uma dessa, olha Perguntar se é solteiro Nossa, ele vai se assustar Meu Deus Vamos aí Trocar números Perguntar sobre dia Perguntar autor favorito Discutir interesses Recuperação suave Alegria Para de ser trouxa Conhecer Ele tá envergonhado Ai, que feio Para de ser chato Quem é você? Ai, você é o Do quero tudo Que é seu Eu não quero você Você é feinho, cara Tadinho Programar Hacking Fórum Vamos lá nos fóruns Quero escrever Quero escrever, ó Quero hackear Deixa eu ver Depois eu vou Escrever mais um livro De romance Eu posso escrever romance Parabéns pelo novo membro Da família Só isso Você devia vir visitar O seu filho Seu chato Que pai, hein, gente Que pai que foi arrumar Para o meu filho Continua Ai, nós vamos escrever Um livro de romance Eu vou escrever Cem homens em minha vida Esse é esse O nome do meu livro Tá Calma aí Cem Homens Em minha vida Pronto Aí E o que eu ia falar Para vocês É Vocês falaram também Para mim Comprar uma poção A poção de fertilidade Mas eu não O traço Mas eu não posso Não posso comprar Porque se ela tiver Filha ou gêmeos Vai ter que ser naturalmente Gente Eu não posso Usar isso Infelizmente, tá Então já está avisado E minhas cadelas Vão começar a notir Cadelas Termina de escrever logo Esse livro Surpreendente Olha 38 sim Conseguiu tirar 38 simônios De suas contas E o neném está chorando Andy Você está fedidinho Trocar fralda suja Amamentar E aconchegar Você volta aqui E faz mais coisas Aí eu vou hackear Outra coisa Hackear Fundo de previdência Lotário Ai Eu vou hackear O fundo de previdência Do pai do bebê Porque ele não dá atenção Para o bebê Exatamente isso Que eu vou fazer Gente Conquista A noite inteira Que conquista Ah, terminou o livro Tá Aí eu vou publicar O livro depois Olha Eu ganhei Certidão Ah, o certidão De nascimento Do meu filho Nossa Imagina Ter 100 desses No inventário Muita coisa Vai Estamos terminando De hackear Olha 113 Gente Eu vou ficar rica Vem usar aqui Vamos comer Faço um sim Ficar acordado Por 24 horas Gente É mancada Coitada Eu preciso de um novo pai Meu Deus Ai cara Você está aqui No meu jardim Eu acho que você quer Alguma coisa Apresentação Amigável Vamos lá E depois eu vou vender Vem Kate Vamos lá Nossa Ela não trocou A roupa do hospital ainda Que incrível Vai logo Olá Reclamar da juventude Local não Senão vai pensar Nossa É nova Mas já é velha Contar piadas Sobre marcianos Lisonjear Contar história Engraçada Compartilhar Ideias Perguntar Sobre o dia Deixa eu ver Se eu já mandei Meu livro Não ainda Sim Deixa eu ver O que mais Contar história Involvente Deixa eu perguntar Carreira Bater papo Sobre valores Alegrar o dia Perguntar Sobre carreira Deixa eu conhecer Conhecer ele Calma aí Conhecer Ele tá brincalhão Gente Perguntar sobre o dia Nossa Assim eu vou ganhar Muito De carisma Vou paquerar ele Pra ver se ele gosta E alegrar o dia Eu vou te paquerar Será que você vai gostar? Ele gostou Ele gostou Olha o becker Que eu entre Olha lá Kate Adoraríamos que você Entrasse para os curtidores O que você acha? Eu vou aceitar Gente Vou entrar nesse clube aí Claro Eu adoraria Qualquer coisa É só eu sair Bem-vindo aos curtidores Que bom que você Resolviu entrar para o nosso clube Vamos fazer uma reunião Do clube Adoraríamos que você Se apresentasse ao pessoal Você quer ir? Eu tô andando em cima Do novo pai Ai você já vai me dar tchau? Então eu vou Sim Estarei lá Chegamos aqui Na festa E ela tá com essa roupa ainda Senhor Trocar de roupa Casual Coloca sua roupa casual Ela tá morrendo de fome Gente Tá morrendo de fome Meio que eu bem Alguma Comer Alguma coisa Ai não Batata chips É de graça Pedir comida Batata chips Olha Tem um andar Aqui embaixo É Os sims em busca de amor Estão no lugar certo É noite dos solteiros Isso significa Que os solteiros E paqueradores Podem comprar drinks Um para os outros Com descontos Peraí Deixa eu subir aqui Deixa eu ver se eu posso Pedir drink Da noite dos solteiros Olha Tem desconto Que legal Deixa eu ver Mas eu não vou comprar não Não tem como eu dar Pra ninguém aqui Porque daí eu Mandava um drink Pra ele Ai eu tenho que conversar Com ele Gente Oi cara Elogio sincero Conhecer Alegria do dia Conversa profunda Deixa eu ver Cantada E ela com esse braço Bugada Por causa da roupa Expressar Admiração Conhecer Vai Eu quero falar Bastante com você Calma aí Kate Não perde a oportunidade Poxa Vai logo Kate Ah ela Ela tá falando Daqui Deixa eu ver O que é mais Conversa profunda Lisonjear Tá quase chegando No romântico Aqui Vamos ver se ele vai gostar Ou se ele vai achar Ruim Não gostou Ai gente Ele é complicado Elogiar Traje Elogio sincero Caramba É muito difícil Contar a história Involvente Conversar sobre o clube Tornar-se melhor amiga Perguntar sobre o dia Ah tornar-se melhor amiga Eu já vou tornar Ah eu sou o líder dos curtidores E acho isso sensacional Calma aí Ah não Eita É Kate Collins E B Estão se tornando melhores amigos Que bom Elogio sincero Alegreiro dia Fofocar Fofocar não Ele é feio Discutir interesses Fazer imitação Ela tá com sono Minha cachorra não para de latir Isso é gorda Abraçar Conversa profunda Meu Deus Engraçada Piada Toque toque Lisonjear Calma aí Discutir os jogos Eu quero dar em cima dele Eu vou dar uma cantada Eu vou começar Numa coisa bem Tipo Básica Perguntar sobre o dia Perguntar autor favorito Estamos quase melhores amigos Melhores amigos Tá quase cheia a barrinha Provocar velho amigo Isso continua Estamos indo bem E ele é o líder dos curtidores E ele me chocou Para participar Gente É Discutir sentimentos Sobre os clubes Expressar admiração Gente Tá cheio Deixa eu ver Vou tentar alguma coisa Eu vou paquerar Ai Vamos ver se ele deixa o paquerar Gente Tomara Torçam Eu não sei bem Mas me sinto em relação ao clube Os curtidores Você acha que o pessoal está gostando do jeito que essas coisas estão? Gente Ele gostou Que bom Paquerar Isso Eu sei Ela ficou muito feliz Vocês viram né Elogiar a aparência Ui Tô conseguindo Gente Ai meu Deus Dá uma paquerada Elogiar a aparência Paquera Isso Você expressa admiração né Ai depois eu vou colocar aqui de novo Eu vou confessar a atração Não surgiu ainda a barrinha de coisa? Olha Está chegando o aniversário de Andy Jesus Meu filho já vai crescer? Deixa eu ver qual é o tempo aqui que está no jogo Gente Eu vou ver com vocês mesmo Opções de jogo Jogabilidade Normal Ai então tá certo Nossa Meu filho já vai crescer Eu já preciso engravidar de novo Deixa eu ver Credo Você está em contra agora Eu vou ficar peidando assim Recuperação suave Deixa eu ver Recuperação suave Deixa eu pegar o número dele Perguntar se é solteiro ou não Ah gente Estava dando certo Abraçar romanticamente Vamos ver se ele deixa Ah ela vai dormir Não Depois eu vou colocar aqui Abraçar romanticamente Pra ver se ele deixa Deixa eu te abraçar Por favor Tá Porque está difícil de conquistar Vai Kate Levanta E o aniversário do meu filho já está chegando Gente Não pode Acabou de nascer Vai Abraça romanticamente Ele está brincalhão Não é para você ficar brincalhão Ai ele deixou Pose sensual É ele gostou Pergunta audaciosa Ai ele está muito paquerador Oferecer rosa Trocar números de telefone Ai gente Não tem que resista a Kate Eu falei que ela ia conseguir Confessar atração Primeiro beijo Gente eu vou dar primeiro beijo Meu Deus Vai Ai Gatão O vídeo era as mãos Caramba Era para dar o primeiro beijo Primeiro beijo Para encerrar esse vídeo Vai Primeiro beijo Vamos encerrar esse vídeo assim Oh meu Deus Que lindo Quanto amor Quanto amor Nesses corações Logo logo Perguntar se é solteiro Não Não Porque daí ele vai lembrar Que ele é casado Convidar para passar a noite Passar a noite Está ótimo Então tá Mas eu não estou em casa E aí Contra pedra suja Receita de poesia de amor É recitar Não receita Estou ficando doida Convidar para encontro Não Devia ter para me convidar Para casa Então gente Eu vou ficando Com esse vídeo Por aqui Ele já está grande Mas eu fiz um vídeo Grande Porque vocês gostam E ainda mais Que é natal Então vai ficar Aquela coisa fofa Vocês não assistiram Mas espero que me assistam Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Desse episódio O Andy já nasceu Já vai virar bebê Já vai virar Criança E eu conquistei O B Finalmente Futuramente Meu filho vai ser dele Então é isso Até o próximo vídeo Até amanhã Tchau